Olá, eu sou o Gavrochi e venho apresentar para vocês o LG P300. Dentro da tendência lançada pelo Mac Air de ser um notebook pequeno, leve e sem leitor de disco óptico, a LG apresenta ao mercado o P300. Em questões de dimensões, eles até que são bem semelhantes, ambos com tela de 13.3 polegadas. A diferença é que o Air pesa 1,3 kg e o LG pesa 1,6 kg. Na questão de espessura, o Air gira em torno de uns 2 cm, enquanto o P300 vai variar em torno de uns 3 cm. A diferença mesmo está no visual, já que o P300 tem uma proposta de design mais rebuscado, com grafismos na tampa superior, abertura de quase 180 graus e acabamento interno da dobradiça em aço escovado, que contrasta muito com a tela de borda preta, uma máquina bem bonita mesmo. Um ponto em que o P300 deixa o Mac Air para trás é que na falta de um leitor de disco óptico embutido, a LG já entrega, junto com a compra do P300, um leitor externo. Aliás, um drive que combina muito bem com o Note e é extremamente leve e já vem com um cabo USB fixo. Por dentro, o P300 que veio para o nosso teste traz um processador Core 2 Duo T8100 com 2.1 GHz, além de memória RAM de 2 GB, interface gráfica GeForce 8400M com 128 MB de memória dedicada, mas que pode chegar a 895 MB compartilhado. Isso faz com que ele seja pequeno, mas nem por isso preguiçou. O P300 roda numa boa com programas gráficos, games, vídeos e fotos, além de ter uma tela com resolução de 1280 x 800 com LED backlight, que proporciona maior brilho e ainda realça os níveis de preço. O consumo de bateria é muito equilibrado, sendo que, mesmo reproduzindo imagens em brilho máximo, ele conseguiu funcionar por quase 3 horas. No entanto, se você quiser, pode configurar as opções de consumo de energia e fazer essa bateria durar bem mais. O P300 traz um pacote de software interessante, principalmente pelos programas Smart Recovery e Smart Partition, que possibilita dividir o seu HD de 250 GB. A parte de conexões traz webcam de 1.3 megapixels, 3 USBs, slot para express card, leitor de cartões, saída HDMI, microfone, além de fone de ouvido, VGA e etc. Destaque para o Smart Link, com essa conexão você pode fazer o seu P300 acessar o HD do computador antigo ou qualquer outro computador e transferir arquivos sem complicação. muito mais prático e rápido do que aquela história toda de backup, gravação de discos, etc. Confira mais informações na ficha detalhada de produto aqui no nosso site. E aí E aí E aí